Olá, eu sou João Pedro, aqui no canal New Arts na Cozinha. Hoje eu vou mostrar o meu álbum da Copa que chegou, o meu pai comprou, ainda veio 10 figurinhas, ou tanto de figurinha. Isso ainda vai demorar 1 milhão de anos ainda pra colar, mas tudo bem. Olha só como é que está o meu álbum, ele está meio vazio, mas tem muita figurinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês os figurinhas que eu tenho, só que eu acho que vai demorar. Tenho umas 2 figurinhas aqui. Vou usar a coisa daqui da Copa. Tem mais um aqui na Copa. E mais um jogador, né? É. E agora aqui, essas aqui, é o último pacotinho que nós compramos. Nós compramos 10 pacotinhos e nós vamos colar todo no álbum. Agora não se esqueça de dar o que? Um like. Se inscrever. No canal. E curtir. Isso mesmo. Muito bem.